Agência Alagoas no ar O governo do estado de Alagoas possui uma estrutura que pouca gente conhece, é o ITEC, o Instituto de Tecnologia em Informática e Informação, que durante poucos anos, alguns anos, passou algumas dificuldades, mas hoje recebe grandes investimentos do governo do estado. Para falar um pouco mais sobre todos esses investimentos e o que é o ITEC, eu estou aqui com o Luiz Eugênio Barroca, que é diretor-presidente aqui do instituto. Diretor, então, para começar, o que é o ITEC e qual a importância dele para o governo? Bom dia, veja, o ITEC é o órgão de TI do governo do estado. Então, é muito importante essa organização. Todos os serviços, atualmente, eles precisam de TI, que antigamente era a chamada de informática. Hoje, para se prestar um serviço de qualidade à sociedade, certamente vai ter um componente de informática. Você hoje não consegue mais pagar uma conta de água, uma conta de luz, sem ter a internet, sem ter a informática funcionando. Então, o ITEC tem uma série de serviços, entre os quais eu destaco a conectividade. Então, com a conectividade, nós conseguimos levar os serviços do governo a vários pontos do estado e, com isso, facilitar a vida da população. E nós temos uma série de sistemas que são hospedados aqui, como, por exemplo, o protocolo, o próprio Ciafem é hospedado e roda aqui com a gente. E uma série de outros sistemas que a gente deve aumentar o leque de opções agora nesse segundo governo. É uma ferramenta, então, importantíssima para a governabilidade do estado de Alagoas. Digamos que seria o coração. Sim, sim. E, realmente, nesses últimos anos, nós conseguimos ter um investimento muito significativo. Nós reformulamos todo o nosso parque de equipamentos. Nós recebemos um investimento de aproximadamente 6 milhões nos últimos anos. Então, nós investimos em equipamentos de ponta, em servidores, em estações de trabalho. Nós compramos, regularizamos softs que antes a gente não tinha. Inclusive, a plataforma, por exemplo, Detran, que antes os softs não eram legalizados. Hoje, funciona todos com softs legalizados. Nós fizemos uma revisão na nossa rede elétrica e uma parte da nossa estrutura. Então, quer dizer, melhorou sensivelmente a estrutura do ITEC. Outra ferramenta que existe dentro do ITEC é a Infovia Digital. Um projeto que já existia, mas agora foi melhorado, ampliado. Exato. E o projeto já existe, já tem alguns anos. Mas nós fizemos uma nova licitação. E, com essa licitação, nós temos condições de atender uma quantidade de pontos bem maior, uma velocidade bem maior e com uma tecnologia muito mais moderna. Então, mais um ponto que nós levamos no serviço do governo, a sociedade com qualidade melhor. Como é que funciona essa Infovia Digital? Isso é a conectividade. Por exemplo, um caminhão e uma transportadora, na hora que ele para num posto da Secretaria da Fazenda, posto fiscal nas fronteiras, essa comunicação se dá com os servidores da Secretaria da Fazenda, através de um link de comunicação. Então, na hora, ele atualiza as informações e já cai nos servidores da Secretaria da Fazenda. E isso é um serviço prestado pelo ITEC. Agência Lagoas no ar!